Fala, galera! Foi lançado o IDH mais recente esses dias e eu vou contar para você o que é o índice de desenvolvimento humano, como que ele é calculado e a posição do Brasil, que é uma coisa muito interessante aí porque nós perdemos algumas posições. O IDH é formado por três grandes indicadores. O indicador da saúde, formado pela expectativa de vida, que é a esperança de quantos anos a gente deve viver assim que a gente nasce, com as condições atuais. Também é levada em consideração a educação, com dois indicadores. A escolaridade esperada, que é para as crianças quantos anos que espera-se que essas pessoas estudem nos seus países. E também a escolaridade média, que ela é calculada a partir da média de quantos adultos com mais de 25 anos estudaram ao longo da sua vida. Também é levada em consideração a renda, que é formada pelo PIB per capita. Basicamente você pega tudo o que é produzido em um país em um ano, o valor de todas as coisas vendidas, tudo, que é o PIB, e divide pelo número de habitantes. Lembrando que sempre existem as desigualdades, mas o próprio relatório do IDH mostra o IDH ajustado às desigualdades. Aqui vocês estão vendo como que é feito o cálculo. E eu não vou entrar em detalhes, mas se você quiser, você pode dar um pause aí na tela e entender certinho como que ele é calculado. É feita uma média desses três indicadores que eu falei para vocês. Vou explicar de uma maneira mais simplificada, como se fosse um liquidificador. Imagina que o IDH é um liquidificador feito pela ONU, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e são jogados esses três indicadores ali dentro, esses três ingredientes, que é a saúde, a educação e a renda. E quando joga esses três ingredientes, é feita uma escala que vai de zero até um, nesse gráfico animado aí que eu fiz para vocês. Imagina só, quando o país fica próximo do zero, ele é péssimo. Quando ele fica próximo do um, ele é excelente. E o IDH, desde 2014, ele vem sendo classificado dessa maneira que vocês estão vendo. Tem os valores e as categorias. Eu trouxe alguns países como exemplo, do último IDH. O Haiti, por exemplo, ele ocupou essa posição e tem este valor. O Afeganistão, a posição 180, e com este valor que vocês estão vendo aí. E o último colocado do IDH foi o Sudão do Sul, que inclusive é o país mais novo do mundo. Coloquei também a Índia para vocês verem a posição e o valor. E agora, o Brasil, que ocupa a posição de número 87. Nós perdemos várias posições ao longo dos últimos anos. E o índice é de 0,754. Estamos na categoria elevada, mas dá para melhorar, né? E o top 1, a Suíça. A Suíça, depois de uns oito anos que a Noruega ficava em primeiro, a Suíça assumiu a primeira colocação. E se 1 é a perfeição, a Suíça é 0,962. Tem noção do que isso representa? Então, tá aí. Espero que você tenha gostado. Mande suas dúvidas. Pergunta aí alguns países que você tem curiosidade de saber a posição deles no IDH, que eu conto para você nos comentários. Fechou? Se inscreva também na minha página, no meu canal. E se você gostou também, deixa seu like. Até a próxima, galera. Tchau. 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 Tchau.